Doutora, conta essa história pra gente, como é que foi isso? Então, a polícia tomou conhecimento desse caso, pois o pai da criança veio até a delegacia com a criança relatar que a filha vinha sofrendo esses maus tratos e que chegou a ser agredida pela mãe, causando esses hematomas aí que tem nas imagens. Doutora, então tudo começou porque essa criança esqueceu um pote de maionese fora da geladeira? Isso. Essa foi uma das situações relatadas para nós. Ela esqueceu esse pote de maionese e a mãe agrediu com um pedaço de mangueira, acertando o rosto dela, ficou um hematoma aí. Esse foi um dos casos, mas essa criança, de acordo com as testemunhas que a gente ouviu, já vinha sofrendo esses maus tratos, esse excesso, né? Esse excesso nos meios de correção, né? Então, e até que chegou a esse pago, né? Então, na verdade, a história da maionese foi apenas mais uma das agressões. Sim, a agressão, para deixar lesões, assim, a gente tomou conhecimento somente dessa, mas houveram outras, né? Existiram outras que também não chegou a ficar tão lesionado, mas ocorreu outras agressões. O que aconteceu com essa mãe e a criança? Como é que ficou o destino dessa criança? Então, essa criança hoje está com o pai, o Luares está sob a guarda do pai, o inquérito já foi finalizado e já foi remetido para o judiciário. Ela está a cargo da justiça agora, né? A criança, ela vai ser ouvida ainda posteriormente, em termos de depoimento especial, podendo futuramente, até com que essa criança venha dizer, acrescentar, mudar a tipificação de maus-tratos, lesão, até para o caso de tortura. Porque a criança, ela não foi ouvida ainda em sede policial. Ela vai ser ouvida em sede judicial. Traduzindo, ela vai ser ouvida pelo juiz, não, por uma equipe multidisciplinar, né, na esfera judicial. Delegada, quando eu fico vendo, né, essas histórias, eu não esqueço da tal da reprodução da violência. Porque uma criança como essa, gente, tem que ficar bem claro para todo mundo, que uma criança como essa, se ela apanha, se ela é agredida pelos pais, ela vai reproduzir, ela vai reproduzir essa violência lá na frente, né? Ô Luares, essa criança específica era uma gracinha. Ela esteve aqui na delegacia, acompanhada pelo pai, no dia do relato, né? A gente teve uma conversa informal, é uma criança meiga, doce, e eu acho que ela vai passar por essa fase, está morando com o pai, conversei com a tia, está feliz, está satisfeita. Então, eu ouvi a mãe também em termos de interrogatório, a mãe me parecia um pouco agressiva, nervosa, foi descorteza aqui com o policial no momento da oitiva dela, mas eu acho que agora a criança está bem amparada e vai dar tudo certo. Que bom, né? Que bom a gente ouvir isso, mas que fique de lição, gente. Não é assim. Por mais que a gente, talvez a nossa geração, foi criada de uma forma mais dura, mais rígida, não é assim que se educa. Não existe nada comprovado de que batendo você educa alguém. A pessoa vai ter medo de você, não respeito por nada. Toralana, muito obrigado aqui pela atenção com o Balanço Geral. Parabéns pelo trabalho em Jaraguá. Parabéns pelo trabalho em Jaraguá.